Oi gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar vários, vários presentes que eu ganhei. Alguns presentes de aniversário, outros presentes que eu ganhei antes do meu aniversário. Então, coisa boa a gente tem que dividir, né? Pra começar, vou mostrar por ordem. No vídeo anterior eu falei de uns presentes que eu ganhei da Marion, que foi essa cestinha, essa capa de almofada que pode ser sua. No vídeo anterior eu explico tudo como é. Ganhei impressões. E além disso, ela me mandou, olha que fofura, gente! Um coração em madeira com um pregador atrás. Olha que fofo! Ela me mandou isso, mais coisinha pra pintar. Ela me mandou, olha que fofo isso! É um coração em ponto de cruz, aí vem o tecidinho, vem o gráfico, vem a linha e vem até a agulha que tá aqui em algum canto, aqui. Que agulha! Esses dois corações ela comprou na Austrália. Ela disse que quando viu lembrou de mim. Adoro! Além disso, ela me mandou rostinho de boneca. Olha que fofo! Ó, eu adoro, eu adoro fazer boneca. Quer dizer, eu achava que eu gostava. Mas toda vez que eu ia fazer uma boneca, a cara ficava uma miséria. Gente, ficava mais pra monstro. E aí eu fazia tudo tão no capricho. Na hora que chegava, na cara, desisti de fazer boneca por causa disso. Mas aí, Marion resolve os nossos problemas. Na loja dela, Criações de Família, ela vende rosto de boneca. Pra você já preparar. Olha que perfeição! Aí ela me mandou a frente do rosto, atrás. E ainda me mandou tecidinho pra eu fazer o corpo. Depois eu vou fazer uma boneca e vou mostrar pra vocês. Né, Marion? Obrigada, adoro os presentes que você manda pra mim. Depois eu ganhei de Carmen. Carmen mora em Campinas. Ela é a mãe da Marcela. Marcela é uma fanzoca minha. Ela vai até agora operar início de julho da coluna. Marcela, beijo. Espero que corra tudo bem na sua cirurgia. E outro dia eu postei uma foto minha com uma bolsinha de coruja. Porque eu fico ouvindo música no celular e botei e tirei foto. E todo mundo viu e todo mundo amou. E Carmen viu. Gente, eu não acredito. Esse povo faz as coisas. Olha o que Carmen fez. Mandou uma bolsa de corujinha. Duas bolsas de corujinha. Duas bolsas de corujinha. Três bolsas de corujinha. Quatro bolsas de corujinha. Cinco bolsas de corujinha. Gente, e ela mandou um bilhetinho assim. Diva. Espero que goste desses mimos. Se quiser dar algum, sortear, fique à vontade. Use e abuse. Te adoro. Beijos, Carmen. Então, eu vou pegar uma corujinha dessa e vou dar de presente para quem participar da minha brincadeira do vídeo anterior. Que eu vou deixar o link do blog aí embaixo. Vou colocar junto com a brincadeira. Aí eu ainda tenho mais quatro. Eu vou... É porque hoje em dia não pode me fazer falar promoção. Então, eu vou pensar uma forma de dar essas corujinhas para vocês. Todas não. Vou ficar com uma para mim e vou distribuir três. Mas vou pensar numa forma bem legal e depois em um outro vídeo eu conto, tá? Além disso, ela mandou porta-copos de crochê. Já estou usando um. Ela mandou porta-guardanapo. E ela mandou um negócio que eu acho que é de colocar em cortina. Hein, Carmen? Me diz aí. É isso que eu te falei que eu não sei para que é que serve. Eu acho que é para cortina. Aí ela me mandou isto tudo em saquinho fofinho. Eu amei os presentes que ela me deu. Aí, na véspera do meu aniversário, eu recebi o da Jeito Mineiro Bordados, da Egléas Sena, lá de São João del Rey. Jeito Mineiro Bordados. Ela tem loja na Divitai. Vou deixar o link aí também para ela ver. E ela me mandou, gente, esse cartão que é simplesmente maravilhoso. É um cartão postal. Ele é bordado. Atrás tem um espaço para escrever o que você quiser para a pessoa. Olha, vem uma bandeirinha do Brasil aqui, porque ela vende muito para o exterior. Então, ela quer divulgar o nome do Brasil. Ele é super bem feito. Ele vem com um cartão maravilhoso. E diz assim. Este cartão foi confeccionado utilizando-se tecidos e fios numa técnica conhecida como... Não sei pronunciar. Trio de pente. Trio de pente. Que quer dizer pintura com agulha e linha. Ou ainda, bordado livre com a máquina de costura. É uma peça única e exclusiva e faz parte de uma série inspirada no mesmo tema. Você poderá transformá-lo num objeto de decoração em moldurando. Usá-lo como descanso para copos ou canecas. Ou ainda fazer dele um marcador de livros ou o que sua imaginação determinar. E olha que legal. Vem em português e vem em inglês. E esse que eu ganhei, ele é o Brinco de Princesa. Ele é originária da América do Sul. E é uma das flores prediletas da bordadeira. Um videozinho que eu gravei quando eu recebi, eu mostrei assim. Aí ela... Margarete, não é assim. Tá de cabeça pra baixo. É assim, né? Amei, amei. Depois vocês dão uma olhadinha. Vou deixar o link tanto aí no box de informação como no meu blog. Vou deixar o link da loja dela pra vocês olharem bordados maravilhosos. E além disso, ela me mandou uma cartinha aqui cheia de carinho. É Gleia? É Gleia ou é Gleia? Acho que é é Gleia, né? Que fala. Vou depois me informar direito como é que fala teu nome. Muito obrigada. Amei, amei, amei. Aí chegou o dia do meu aniversário e eu também ganhei presentes. Eu ganhei este anel. Deixa eu mostrar pra vocês. Que lindo foi Bi que me deu esse anel e este brinco. Coloquei pra mostrar pra vocês. Ele me deu esse anel e esse brinco e eu que escolhi. E a Cris falou assim, poxa, eu nunca compro nada pra você de aniversário. Aí eu falei, não precisa, Bi. Compre presente pra aniversário. Sabe que eu não me incomodo com essas coisas? E ele, ah, mas eu vou sair tal dia e vou comprar. Eu falei, já que você vai sair tal dia pra comprar, você me leva junto. Pra você não gastar nosso dinheiro com uma coisa que eu nem esteja precisando. Aí nós saímos na sexta e eu escolhi esse anel e esse brinco. E eu adorei. Beijo, Bi. Obrigada pelo presente. E aí a noite lá na festa do condomínio. Não foi minha festa. Foi uma festa do condomínio que eu fui no dia do meu aniversário. Todo mundo tava lá, cantou parabéns pra mim, que eu já falei no outro vídeo. E eu vou mostrar os presentes que eu ganhei. Eu ganhei esse hidratante perfumado de orquídea, que foi a Patrícia que me deu. Ele é da Kevin Nichols, desodorante cortural, não sei o que, não sei o que. Ganhei isso. Ganhei uma legging preta. Gente, eu amo legging preta. Foi a Andréia que me deu. Já experimentei. Ficou perfeita pra mim. Ganhei esta blusa da Kati. Essa blusa é assim. E olha as costas dela, como é sexy. Ganhei esta blusa da Kati. Ganhei essas sandálias da Nike. Que Patrícia me deu. Outra Patrícia. Patrícia é papá, mulher de Emerson, homem dos rocambole. Gente, essa sandália é maravilhosa. Não quero tirar mais do pé. Ganhei, ai, vou mostrar pra vocês que eu tenho que ficar em pé. Ganhei esta calça de Maria do Carmo, que eu já estou vestida. E ganhei um arranjo lindo com tronco e orquídeas, que eu vou colocar a foto aqui. Porque é muito grande e está lá fora. E eu fiquei encantada que quem me deu foi Zayda. Gente, muito lindo. Zayda escolheu o tronco. Zayda escolheu as orquídeas. E está ali embelezando minha varanda. Quando foi no domingo, a Gal e a Lívia vieram passar a tarde aqui comigo. E elas acabaram de chegar de uma viagem de 30 dias aí por vários lugares. Foram pra Suíça, foram pra Portugal, foram pra vários lugares. E elas trouxeram um monte de presente pra mim. Trouxeram chocolate, que já acabou. Uma delícia de chocolate de pistache. Trouxe da Suíça pra mim. Esses brincos. Olha, gente, que luxo de brinco. Do Marrocos, ela trouxe esse sapatinho. Que é imã de geladeira. Olha que lindo. Três tesouras. Um esmalte de um azul maravilhoso. Um removedor de esmalte da Mavala. Trouxe vários pincéis maravilhosos. Ai, caiu um ali. Três e três, seis. Não, caiu a tampinha. Seis pincéis maravilhosos pra pintura. Olha o brinco. A loja que ela comprou, o brinco como é. O nome da loja é Azulejo. Olha que maravilhoso. Gente, e elas trouxeram uma latinha de tinta de marrakeche pra mim. Num azul que é muito usado lá. Eu já abri. Não vou ter coragem de usar. Nunca. Nunca, nunca que eu vou ter coragem de usar. E aí... Já abri. Já testei. Gente, é este azul. Este azul aí. Imagine. Lá, eu vi muitas fotos de que elas tiraram de lá. Muitas coisas. Tudo assim, azul e branco. Muito lindo. Deixa eu ver se teve mais presente. Acho que foi isso que eu ganhei, né? Acho que eu... Acho que eu falei tudo. Então, eu adorei os presentes. Adoro presente em qualquer época do ano. Espero que vocês tenham gostado também muito dos presentes que eu ganhei. E clica aí embaixo em curtir. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus